Não, eu não tenho dinheiro, mas eu quero jogar algum joguinho. Relaxa, porque nesse vídeo temos novos jogos de graça, incluindo Final Fantasy, novos jogos em promoção aí com seu menor preço histórico que você não pode perder. E tem jogo escondido, tenho certeza que você não veria se não fosse esse vídeo. Você vai ficar surpreso com o que vai ver aqui. Eu sou o Cap, o melhor amigo do pobre, entidade cósmica cuja razão da existência é ajudar o pobre. E esse é o trevôzinho. Ele é só o trevôzinho. Ative agora o seu Windows original por um preço muito barato, meus amigos, com chave GVG Mall. Você pode clicar no link aqui da descrição, utilizar o cupom GVES para obter 25% de desconto para sair muito mais barato. O Windows 11, por exemplo, de R$ 1.148, sai só por R$ 115,62. E para ativar é muito simples, basta acessar as configurações do seu PC, vir em ativação, colocar sua chave e pronto, seu Windows original estará ativado. A GVG Mall tem ainda chaves para ativação do Office e muito mais. Aproveitem, link na descrição. E o melhor lugar para comprar seu Gift Card com segurança, menor preço, variedade, ainda com várias formas de pagamento, incluindo parcelado, é na Rei dos Coins. Link na descrição. E Trevôzinho, o que você acha da gente fazer esses pobres, hum, felizes? Sim, meu amigo pobre, se você gosta de Final Fantasy, chegou a sua hora. Porque foi lançado completamente de graça o Final Fantasy VII Ever Crisis. Você pode resgatá-lo na Steam, basta acessar a página do jogo e fazer o seu download. Os gráficos do jogo são muito bonitos, tratando aí de um jogo de RPG de turno, assim como o Final Fantasy VII, com animações bem elegantes. O problema, meus amigos, é que ele não tem suporte aí para o idioma em português. Então, se você for procurar aí, fazer a pesquisa na sua Steam, certifique-se de tirar, remover o filtro de idiomas. E tem bastante pessoas jogando aí nesse momento. Vai ter um pico aí de mais de 4 mil pessoas jogando simultaneamente, nas últimas 24 horas. Além de suporte aí para conquistas, tem 21 conquistas na Steam. E, meus amigos, eu tenho uma notícia boa e também uma notícia ruim. A notícia boa é que foi lançado esse jogo incrível aqui. Gráficos bonitos, jogabilidade interessante, realmente parece ser aí um ótimo jogo. Análises muito positivas, quase 2 mil análises aí na Steam. E o melhor, totalmente de graça. Mas qual que é o problema? Pois é, meus amigos, agora chegou a hora da notícia ruim. Ele não tem suporte para o português. Ah, mas piora, ele também não tem suporte para o inglês. Ele só tem em chinês, é isso mesmo. Se você quiser se aventurar, você pode jogar esse jogo em chinês mesmo. Como nos velhos tempos de Super Nintendo, que você tinha aquela fita toda em japonês, não entendia nada e jogava do mesmo jeito. Pois é, meus amigos, o nome também está em chinês. Então, eu sei que não vai dar para vocês encontrarem um jogo, certo? Então, eu vou deixar o link desse jogo aqui na descrição, se você quiser jogar. Mesmo não dando para entender nada que estão falando, o que está escrito, ainda assim, parece ser um jogo bem divertido. Então, talvez valha a pena aí você jogar sem entender nada. A menos que você seja igual ao Trevozinho. Uma vez o Trevozinho jogou um jogo todo em chinês. Só que ele zera o jogo tão rápido que não dá nem tempo dos inimigos falarem ou escreverem nada. Mesmo o Trevozinho sendo fluente em chinês. Vocês podem ver aqui, tem um chinês simplificado, tem um chinês tradicional e tem também o chinês extremamente hardcore e muito difícil e quase impossível, que é o que o Trevozinho fala. E, meus amigos, também foi lançado aí totalmente de graça esse jogo 2D aqui bem interessante chamado Inari. Jogo aí 2D de ação e aventura, onde você controla esse personagem com máscara de raposa e cauda de raposa. Deve ser uma raposa. Talvez não seja uma máscara, talvez seja o rosto mesmo. Enfim, não interessa, pobre. O jogo parece ser bem legal, então aproveitem. E o melhor, tem 25 conquistas na Steam para você platinar. E o pior, pede aí uma GeForce 1080 Ti de requisito mínimo. Vai ver, ele vai minerar aí criptomoedas no seu PC enquanto você joga, vai saber. E, meus amigos, até as 13 horas vocês ainda conseguem resgatar aí esses dois jogos de graça no Epic Games. A partir das 13 horas eles vão sair e vai entrar o Giga Bash. E é sem dúvidas o jogo mais interessante aqui, onde você controla monstros gigantescos no estilo Godzilla e Ultraman, devastando uma cidade enquanto você compete aí com seu adversário. Esse jogo, de fato, parece ser muito bom, mas para balancear o universo tem também o Predecessor, que é um jogo merda baseado aí no Flop Paragon. Ah, mas você já jogou para falar que o jogo é merda? Não, eu não joguei. Ah, então como que você sabe? É simples, meu amigo pobre. Está escrito aqui no Livro Sagrado dos Pobres, sem evidência mais concreta do que essa. Então aproveitem, lembrando também que depois das 13 horas será revelado o próximo jogo ou os próximos jogos que serão dados de graça na próxima quinta-feira, às 13 horas. E, meus amigos, em algum momento desse dia será liberado o jogo Deathloop, que tem seu preço cheio de R$249,00 e você leva de graça no Amazon Prime. E sim, meus amigos, eles mudaram aqui a interface do site gaming.amazon.com. Bom, como vocês sabem, a maioria dos jogos aí do catálogo saíram, não tem mais disponível para resgate, então aqui eles mudaram agora, ficou só uma linha mais discreto. Ainda tem alguns jogos interessantes, mas sem dúvidas o jogo mais interessante para você resgatar é o Deathloop, que vai entrar em algum momento do dia. Mas não se esqueçam também, vocês vêm aqui e resgatam aí a sua cápsula de graça do League of Legends. Se você jogar, tem 350 RP aqui de graça, uma skin épica, ou seja, pode vir aí uns 500 milhões de reais aí em conteúdos bônus no League of Legends. Vocês sabem quanto que vale uma skin. E, óbvio, vários outros benefícios aí para vários outros jogos. Para você resgatar tudo isso, você precisa de uma assinatura Prime, que é de graça pelo canal. Para você resgatar aí seus 30 dias de graça, para poder resgatar tudo isso aqui, basta acessar qualquer vídeo do canal, clicar no primeiro link da descrição e resgatar seus 30 dias grátis. Os jogos vão ser para sempre seus, mesmo se você cancelar a assinatura. E se prepara, pobre, porque nem só de gratuidade vive o pobre. Vamos começar falando de um dos principais lançamentos aí, que é o Dragon's Dogma 2. Eu sei que tem pobre que gosta de jogar lançamentos e nós temos aqui uma oferta na pré-venda. Para quem caiu de paraquedas e não sabe, muitos jogos saem bem mais barato na pré-venda no PC. Como, por exemplo, o próprio Alan Wake, que saiu mais barato na pré-venda, depois ficou mais caro. O próprio Resident Evil 4 Remake, que em sua pré-venda estava por R$199, mas com cupom. Teve pessoas que conseguiram aí um desconto bem maior e depois que foi lançado ficou R$249. E vocês têm essa oportunidade agora no Dragon's Dogma, que vai demorar um pouquinho aí para ser lançado. Vai ser lançado só lá em março de 2024. Mais especificamente dia 22 de março de 2024, se não for adiado. Então, se você quiser economizar, ele está em seu menor preço histórico, lá na Green Man Gaming. O preço dele será R$299. Ele já está com desconto aqui de 10%, custando R$269,10. Mas tem um segredinho. Vocês podem adicionar aqui no seu carrinho. E na hora de fechar a sua compra, vocês podem colocar o cupom DEC18. Colocam em aplicar e o preço cai para R$245,18. Loja Green Man Gaming é 100% confiável. O link da loja está na descrição. Se você comprar pelo meu link, você ajuda o canal. Você vai ter aí um desconto de mais de R$50 para jogar esse jogo no lançamento. Você resgata o jogo na Steam. No dia do lançamento, a loja envia a chave para você. E esse jogo aqui é para o pobre. Do Velho Oeste. Sim, meus amigos. Evil West é um ótimo jogo aí de ação e aventura e tiro em terceira pessoa. Onde você controla um pobre que vai enfrentar aí vampiros. Ou seja, é um jogo aí bem interessante. Onde você enfrenta monstros. É uma jogabilidade muito divertida. Vocês estão vendo a minha gameplay de fundo. E ele está com o seu menor preço histórico lá na GOG. Sim, GOG para quem não conhece é a GOG. E ele deixa de custar R$169,90. Para custar R$67,99 o seu menor preço histórico. E o melhor é que ele tem suporte aí para conquistas na GOG. No PC, a GOG tem, sem dúvidas, uma das animações mais bonitas de conquista. Essa é a animação de conquistas na GOG. Está rolando aí oferta. Mais especificamente o menor preço histórico. Do jogo It Takes Two, que ganhou aí o Game of the Year de 2021. Esse é um dos jogos mais incríveis que eu joguei na minha vida. E sem dúvidas, o melhor jogo já feito. Para se jogar em cooperativo com um amigo pobre do lado. E o preço? De R$199,00 por R$59,70. O seu menor preço histórico. Pagar barato assim em um dos melhores jogos já feitos? Melhor do que isso? Só entrar aqui no link na descrição na loja parceira Amazon e pagar, meus amigos, R$49,00 no seu controle de Xbox 360 para PC. Ou então R$249,00 aqui no 8-bit, que é um dos melhores controles também. Mas o melhor controle para mim sempre vai ser o DualSense, que também está em oferta aqui. DualSense é o único controle que eu uso, na verdade. Depois que eu passei a usar esse controle, eu não consigo mais jogar em nenhum. Mas tem para todo gosto aqui. E tem mouse de R$27,00. Tem mouse pad baratíssimo. Tem mouse bom aqui de R$62,00. Tem jogo em mídia física muito mais barato do que na PSN, se você tiver Playstation. Tem Playstation 5, tem tudo aqui. Links na descrição. Você economiza, paga barato e ainda por cima ajuda o canal. Só de você clicar no link e ver o que está à venda, você já está ajudando o canal. Clica aí, dá uma conferida. Porque não acabou não, meus amigos. Agora eu vou deixar tudo... Feliz. O Trevozinho não resiste quando ele vê esse jogo aqui. Ele fica doido. Fala a verdade, Trevozinho. Vamos lá, meus amigos. O incrível Sena Ancagura Peach Blitz Splash. É esse jogo aqui que vocês estão vendo. Deixa eu explicar melhor como é que funciona esse jogo. Você vai controlar mulheres boas de briga. E tem arminhas de água enfrentar outras mulheres boas de briga. Tacando a aguinha nelas. E aí, à medida que você vai tacando água, você vai tirando ali a roupa dela. Enfim, acho que vocês entenderam bem. Meus amigos, esse aqui é o menor preço histórico nesse jogo. Ele custava R$57,99 e ele passa a custar R$17,39. Ainda na Steam, está rolando o menor preço histórico desse jogo aqui, que se chama Thumper. Jogo muito interessante, com análises muito positivas. Aqui você vai testar o seu reflexo em um jogo psicodélico. Nesse jogo que é incrivelmente premiado. Meus amigos, são vários prêmios. Mas muitos. Infinitos prêmios. E o preço, de R$36,99 por R$7,39. Menos de R$8 nesse jogo, que tem uma campanha que dura aí, em média, 8 horas. E se você quiser aí completar, platinar, vai levar em média 17 horas. E a minha missão aqui, nesse vídeo, está completa. Vejo vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.